Em geral, todos nós temos uma dificuldade de olhar para dentro de nós, de falar de nós de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais íntima. E, no geral, a gente se apresenta, a gente se comunica, se relaciona com as pessoas de uma maneira mais um nível superficial. Então, a gente fala das coisas que a gente faz, da nossa profissão, das atividades que a gente desempenha no nosso dia a dia, mas todos nós temos uma identidade e algumas características que são mais profundas do que isso. E, às vezes, não só é difícil falar sobre isso com alguém, mas, às vezes, a gente nem pensa sobre isso. Às vezes, a gente nem sabe quais são as nossas características. Às vezes, se você pensa em quem eu sou, às vezes você pensa nisso mesmo. Ah, eu sou um estudante de engenharia, eu sou um pastor. Mas você não é simplesmente isso. Você é mais do que isso. Você tem certas características, você tem sentimentos, você tem sonhos, desejos. E eu queria, nessa noite, então, falar um pouco com você sobre uma visão um pouco mais profunda sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. E eu creio que Deus vai falar algumas coisas com a gente, vai te ensinar algumas coisas sobre você mesmo. E, como é um exercício difícil de fazer, eu queria que você, na dupla que você estava, que você fizesse uma oração por essa pessoa. uma oração bem rápida. Às vezes, você não tem vergonha de orar, nem sabe orar, é só você abraçar o cara, a moça que está do seu lado e falar assim, Deus, fala com ela nessa noite, fala com ele nessa noite. Só isso. Ajuda ele a ver as coisas de uma maneira mais profunda. Deus, Deus, vem nesse lugar nessa noite, Pai. Vem sobre nós aqui, com o Teu Espírito Santo, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua presença. E fala, Deus, aos corações de todos nós aqui nessa noite, Deus. Que ninguém saia daqui sem ouvir a Sua voz, que ninguém saia daqui sem entender um pouco mais a fundo o que o Senhor pensa de nós, quais sonhos o Senhor tem para a nossa vida, quais são as nossas características, e o que você tem pensado a nosso respeito, Deus. Eu peço mesmo que o Teu Espírito flua nesse lugar com liberdade, que o Senhor traga libertação de mentes, de coração. Vem dissipar aqui todo o espírito de rejeição, toda identidade ferida, que seja uma noite de reconstrução, uma noite de restauração, uma noite de quebra de paradigmas, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí nós vamos fazer um último exercício aí nessas duplas. Esse exercício é o seguinte, eu queria que você compartilhasse com essa pessoa alguma coisa ou algumas coisas que você gostaria de mudar em você. O que você gostaria de mudar em você? Não precisa fazer uma lista enorme, não, que a gente sabe que o trem está feio, mas uma coisa só, duas, já está bom. E aí, pessoal, deu? Ou a lista de defeitos está interminável aí? Queria saber quem aqui teve alguma coisa que realmente quer mudar e que gostaria de mudar? Quem tem coisas na sua vida que você gostaria de mudar, áreas que você sente que você precisa melhorar? Bacana. E tem alguém aqui que não tem nada, nenhuma área na vida que está tudo bem, olha assim, estou bem, não preciso melhorar, não tem nada que eu preciso mudar? Ninguém? Vou perguntar rasgado, hein? Quem aqui tem defeito, gente? É isso aí. Todos nós temos defeitos, todos nós temos coisas que nós ficamos insatisfeitos, coisas que nos incomodam, coisas que nós gostaríamos de mudar nas nossas vidas. E se todos nós temos defeitos, isso é um grande problema, porque os nossos defeitos, eles nos incomodam, às vezes fazem a gente sofrer, eles incomodam as pessoas que estão à nossa volta e os defeitos delas também nos incomodam. Então, nós estamos em um ambiente aqui cheio de gente com defeito, um incomodando o outro, um atrapalhando o outro, e nós vamos conversar nessa noite sobre defeitos. Nós vamos conversar sobre o que fazer com os meus defeitos. Como que eu posso lidar com os meus defeitos? Como que eu posso entender os meus defeitos de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais assertiva? Então, eu queria que você acompanhasse comigo uma história e a gente vai desenvolvendo aqui para você entender o que você pode fazer com os seus defeitos, então. E eu creio que isso pode ser muito libertador para você e pode mudar a forma como você tem visto a sua própria vida aí. Amém? É o seguinte, eu vou contar para vocês uma história de uma pessoa, uma pessoa, uma personalidade. É o seguinte, o pai desse cara tinha sífilis e a mãe tuberculose. A mãe já havia se casado uma vez, mas tanto o marido do primeiro casamento quanto o filho que eles tiveram morreram. Ela ficou, então, viúva e sozinha. Ela se casou de novo, tem uma filha, e essa filha também morre, prematura, nasce, morre e tal. E aí, então, um ano depois da morte dessa filha, esse casal recém-casado tem um filho que se chama Ludin. E depois do nascimento de Ludin, os pais deles ainda têm mais cinco filhos. Desses sete filhos do casal, apenas três chegam à vida adulta. Quatro morrem como criança e a mãe ainda tinha perdido mais um, então ela perdeu cinco filhos. A infância de Ludin foi conturbada. Tanto seu pai quanto sua mãe eram alcoólatras, e além deles terem comportamentos agressivos com os filhos e um com o outro. Então, aquele ambiente, aquela beleza de casa, aquele lar, assim, exemplar, uma beleza. Ludin não teve muita presença dos pais. Era uma criança agitada, não andava muito asseado, muito limpo, e era cuidado, ele e os seus irmãos, por uma babá. Então, os pais eram meio ausentes e tal, muito irresponsáveis e tudo. Aos 28 anos, para melhorar as coisas, ele começou a desenvolver sintomas de surdez. E, apesar de ter se esforçado, ter buscado vários tratamentos, a doença foi só se agravando, e ele foi ficando cada vez mais sem audição. Quando nós olhamos a história desse rapaz, desse Ludin, a gente pensa, cenário caótico. Imagina a lista de defeitos desse cara, tendo crescido num ambiente como esse, tendo recebido um pai e uma mãe como ele tinha, tendo visto vários irmãos morrendo ali dentro de casa, ainda criança. A vida dele, uma outra parte que eu pulei aqui, o pai, quando ele era criança, o pai forçava ele a trabalhar horas, quando que desde criança, obrigado. Quando a gente para assim, olha de boa para a vida desse cara, olha de uma maneira superficial, a gente pensa, já era. Está lascado, não tem futuro, não tem esperança, devia ter morrido logo junto com os irmãos para não ter problema. Mas, na verdade, esse cara Ludin, nada mais, nada menos do que Ludivan Beethoven. É o nome desse cara. Um cara que se tornou um gênio da música, e nós conhecemos as sinfonias deles, é uma referência da música e tal. Ele, então, tinha tudo para dar errado, tudo para ser uma trajetória destruída, e não foi. Então, a primeira lição que eu quero que a gente já vá pegando aqui, a respeito dos traumas da nossa vida, das dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta, é que não necessariamente a sua vida precisa ser uma tragédia, mesmo você tendo defeitos, mesmo você tendo passado por situações delicadas. E aí eu vou contar para vocês uma outra história, já uma história de uma pessoa mais próxima dos meus relacionamentos, e eu quero, então, a partir dessa história, eu quero tirar uma lição aqui muito preciosa, muito importante com vocês. Essa história é sobre um cara que é muito tímido, muito reservado, ele não gostava de praticar esportes, na verdade, ele até gostava, mas ele não era bom em esportes. Esse cara, ele não é engraçado, não é extrovertido, não é muito antenado sobre as coisas da moda, sobre as tecnologias, os assuntos contemporâneos, não é uma pessoa muito ligada no que está rolando, tem dificuldade de fazer amizades, e se deixar, fica sozinho no seu próprio mundo. Esse cara tem vergonha de abordar as mulheres e dizer o que sente por elas. Então, algumas características desse cara, e, quando a gente para para olhar, inicialmente a gente pensa, está lascado, o que vai ser desse cidadão, o que vai ser desse sujeito, com essas características, com esse tanto de defeito que ele tem. E aí, a história não para, porque, e se eu te disser que esse cara hoje é casado, tem um ótimo casamento, se eu te disser que esse cara se destacou em sua profissão, se eu te disser que hoje ele lidera centenas de jovens, e se eu te disser que ele fala regularmente palestras para centenas, milhares de pessoas. Não sei se você já percebeu aí, a gente pode até cantar aquela música do Roberto Carlos. Esse cara, esse cara é quem, gente? Sou eu. Estou falando de mim. Sou esse cara, tímido, introvertido, quieto, reservado, na minha, vergonha com as mulheres. E aí? O que seria de mim? Onde eu poderia estar hoje? Se eu olhasse para a frente, eu, como adolescente, como início da minha juventude, olhasse para a frente, me imaginasse aqui, em cima de um palco, esse tanto de luz, câmera, tanto de gente me olhando, eu falando aqui, nunca, gente, nunca subiria nesse lugar. nunca faria isso que eu estou fazendo. Eu poderia, muito bem, não ter dado certo na vida. E eu não estou contando essa história de maneira nenhuma para me gabar, para tirar onda, de jeito nenhum. Inclusive, eu vou lançar, recentemente, no próximo mês, um livro muito bacana, que chama Os Dez Homens Mais Humildes do Mundo e como eu superei os outros nove. Vou lançar o livro, queria que você comprasse um exemplar aí. Só que não, gente, eu estou contando isso só para vocês entenderem, porque, ao invés de eu expor aqui outras pessoas, alguns amigos próximos, expor o meu pastor, contar os defeitos dele, ao invés de eu fazer isso, eu preferi expor os meus mesmo e eu quero, então, te ajudar a entender algumas coisas sobre você. Da mesma forma que eu entendi algumas coisas sobre mim, eu quero que você olhe para dentro de si nessa hora e que Deus possa falar ao seu coração. Então, por que eu estou falando desses defeitos, dessas características que eu tenho? Porque, se eu tivesse escolhido determinada trajetória, eu realmente teria sido muito mal sucedido. Imagina se eu tivesse resolvido ser jogador de futebol. O que que ia ser de mim? Se eu fosse tentar jogar bola? Imagina, quem me conhece mais de perto, quem já foi liderado por mim e tal, imagina se eu tivesse resolvido ser ator, gente. Porque o Breno com cara de alegria é igual ao Breno com cara de tristeza. E se ele está empolgadaço, assim, radiante, é igual quando ele acordou e tomou café e tal. Então, imagina se eu fosse ser ator. Imagina que beleza que ia ser isso. Então, qual que é a lição que eu quero tirar com essa exposição que eu estou fazendo da minha figura aqui? Eu quero que você entenda que, com os defeitos que você tem, com as características que você tem, dependendo da trajetória que você tentar trilhar, você vai sofrer pra caramba. Mas, dependendo do ambiente em que você se posicionar, dependendo das coisas que você escolher, talvez você vai conseguir ser bem sucedido. E Deus vai abrir as portas e você vai se sentir num ambiente legal. Então, qual que é o paradigma, qual que é a tese, o que eu estou defendendo nessa noite? A gente tem uma mania, uma tendência a achar que as coisas é tudo assim, é positivo ou é negativo. É bom ou ruim, é defeito ou é qualidade. Mas o que eu tenho aprendido sobre as pessoas ao longo da vida é que nós não temos simplesmente defeitos e qualidades. todos nós temos alguns pilares de personalidade. Nós temos algumas características marcantes da nossa vida, da nossa personalidade. E essa característica marcante que você tem, numa determinada situação, ela vai te ajudar. Numa determinada situação, ela vai te atrapalhar. Então, às vezes, algo que você fala, nossa, meu defeito, é uma coisa horrível, que eu detesto em mim, às vezes isso é apenas um pilar da sua personalidade que está exagerado numa área. Mas esse mesmo pilar, se ele for usado da maneira correta, ele é uma, talvez, sua maior qualidade. Então, falando de mim, mais um pouquinho. Uma das características que eu tenho de personalidade, não falando de defeito, mas falando de pilar já de personalidade, é que eu sou uma pessoa muito observadora. Então, uma pessoa muito observadora, se eu fosse tentar assumir determinadas profissões ou trajetórias onde eu tivesse que ser muito ativo, muito protagonista, eu não ia ser muito bem sucedido. Porque eu ia precisar de me destacar, de, sei lá, fazer esportes, algumas coisas nesse sentido. Eu não gosto de estar lá no campo. Eu gosto de estar do lado de fora do campo, analisando, gosto de estar olhando, observando, não gosto de estar lá fazendo as coisas. Então, eu escolhi uma profissão onde essa característica forte que eu tenho, uma trajetória, um jeito, me ajudou. Então, eu fui ser psicólogo. Porque, como psicólogo, o meu jeito observador me ajuda a entender as pessoas, me ajuda a orientá-las, me ajuda a ver coisas que elas não conseguiram ver sozinhas. Então, eu queria que você tentasse pensar em você, ao invés de olhar, meus defeitos são tais. Eu queria que você tentasse pensar quais são as suas características marcantes, quais são os pilares da sua personalidade. Porque você vai aprender a usar isso da maneira correta e vai aprender, então, a se inserir em situações que vão te beneficiar. Um outro exemplo sobre mim, a minha voz. A minha voz é uma voz mais assim, mais engraçada, mais baixa, mais lenta, mais tranquila. Se eu fosse querer me destacar, igual eu brinquei aqui, como ator, como um, sei lá, um conferencista, um líder de multidões, está certo que eu estou aqui tentando, mas a minha voz não me ajuda quando eu estou aqui. O meu jeito mais quieto, mais pacato, não me ajuda a animar vocês, a agitar vocês. Mas quando eu estou numa sala, fazendo um atendimento, seja no gabinete pastoral, seja num consultório de psicologia, a voz que Deus me deu, ela acalma a pessoa. Às vezes a pessoa chega lá, agitada, ansiosa, e aí eu começo a conversar, ela, não, foi bom sair calminha daqui, foi bom. E eu não fico lutando comigo, eu sei que o meu jeito é mais quieto, mais reservado, por isso que todo mundo zoa, quando eu subo aqui e falo, e aí galera, uhul, por quê? Porque não é animado, eu sei que não é, mas eu faço, porque todo mundo gosta. Entendem? Então eu quero que você descubra quais são as suas características. Você não ficar pagando o mico, igual eu falando, uhul, galera, aí desse jeito. Mas eu tenho certeza que Deus colocou em você características, pilares, que ele escolheu, que ele moldou, que ele forjou no seu caráter. E ele quer usar essas características, ele quer levar você a ser bem adaptado e a ter uma vida frutífera. Outros exemplos aí, Albert Einstein. Einstein era um cara difícil de relacionamentos, ele não gostava de pessoas, ele não gostava de conversar, ele não gostava. E o que ele fez? Ele fugiu no mundo interno, da própria mente dele, fugiu nos livros, nos estudos, e se tornou um gênio. Não era um bom pai de família, não era um bom amigo, mas ele revolucionou a história da humanidade. Um outro gênio aí, que todos conhecem, o Lionel Messi. Esquisitaço o cara. Todo peça rara. Você já viu o jeito dele? Ele tem vergonha de olhar no olho das pessoas, tem vergonha de olhar na câmera, todo introvertido, todo esquisito. O que ele fez? Ele usou a habilidade que ele tem de concentração, de foco, e ele se tornou um gênio da bola, o melhor jogador do mundo. Então, eu sei que tem características aí dentro de você, que talvez você está encarando elas como defeitos, você quer eliminá-las da sua vida. Mas, às vezes, você não vai conseguir, você não vai conseguir nunca se transformar em outra pessoa. Você precisa entender quem você é, quais são as características da sua personalidade, e então você precisa descobrir onde que é o melhor lugar para você estar. Um último exemplo, falando da minha filha. Minha filha tem um ano de idade, e ela é uma figurinha. Assim, um charme, linda demais. Quem conhece ela, sabe o tanto que ela é agitada. Ela mexe com todo mundo, e ela ri, ela brinca. Você vai com ela no restaurante, ela fica rodando na mesa, na cadeira, e sobe na mesa, pega o óculos de um, pega a bolsa do outro, joga o prato no chão. Ela faz uma confusão. Uma confusão. Eu poderia passar a vida inteira falando com a minha filha. Para! Você é muito temosa. Você é muito levada. Você não escuta, você não entende as coisas. Será que você é burra? Eu poderia passar a vida falando coisas negativas em cima da minha filha. Mas, ao contrário, eu e minha esposa, quando a gente olha o jeito dela, a gente fica feliz, a gente fala, poxa, você é tão alegre. Você cativa as pessoas, onde você vai. Não tem uma pessoa que passa perto da Luísa que ela não ri, que ela não brinca, que ela não mexe com a pessoa. uma característica de personalidade, um jeito expansivo, um jeito eufórico, agitado, que eu poderia tratá-la mal a vida inteira por causa desse jeito e fazer com que ela se odiasse. Ou eu posso olhar o lado correto da coisa e eu posso ensinar ela a dominar esse jeito e a ser bem-sucedida, sendo quem ela é. E é isso que eu quero para a sua vida. Eu estou aqui defendendo, então, a ideia de que se você descobrir o seu pilar de personalidade, você vai poder ser mais bem-sucedido, você poderá ser mais bem-realizado, mais bem-adaptado na sua vida. E se você é uma pessoa daquelas humanistas que acredita em você mesmo, que acredita nas coisas que você pode conquistar, se você é uma pessoa que tem total controle da sua vida e é muito assim, quer fazer as coisas do seu jeito, na sua própria força e depende só de si mesmo para se realizar, para ser feliz, é só até aqui que eu posso ir com você. É só até aqui onde a psicologia pode ir, onde um trabalho legal de orientação vocacional pode ir, te ajudando a escolher uma carreira, te ajudando a escolher uma trajetória. Se você confiar apenas em si mesmo, é só até onde posso te ajudar. tenta descobrir os pilares da sua personalidade, tenta descobrir pessoas, carreiras, ambientes, onde você vai poder usar isso de uma maneira mais saudável e pare de se martirizar querendo se transformar em outra pessoa. Mas, se você quer ir além, se você quer abrir seu coração nessa noite para um Deus que ama você, que me ama e que ele tem muito mais para a sua vida, ele te fez desse jeito aí que você é, porque ele tem sonhos, ele tem propósitos para você e ele quer te usar no reino dele, ele quer que você seja útil, que você tenha propósitos eternos aí para a sua vida. Se você quer, então, confiar a sua vida em Deus, se você quer conhecer um pouco mais o que Deus pensa sobre isso, nós vamos passar adiante aqui, vamos para a próxima fase da viagem. Eu li uma vez um livro muito legal, o livro chama Simplesmente Como Jesus e o subtítulo do livro é assim, Deus te ama, Deus me ama do jeito que eu sou, exatamente assim como eu sou, mas, ele se recusa a me deixar desse jeito e a te deixar desse jeito. Ele quer que nós sejamos simplesmente como Jesus. Esse é o nosso alvo, é para lá que nós estamos indo, embora tenhamos as nossas características, os nossos pilares, e eu queria, então, fazer uma aplicação de como que a gente pode tentar entender isso de uma maneira mais profunda sobre a nossa personalidade. Eu vou precisar de quatro voluntários para vir aqui em cima para eu poder fazer essa ilustração. Prometo que você não vai pagar mico, pode vir rapidinho, gente, quatro pessoas, homem, mulher, cachorro, quem quiser vir, pode vir aí, quatro pessoas, falta só mais um. Aí, beleza. E aí, gente? Então, como é que você chama? Rafaela, Vinícius, Matheus, Rafael. Então, vocês vão fazer para mim uma ilustração da nossa composição aí. Nós não somos apenas uma coisa simples, mas nós, como Deus, nós temos três em um. Então, é corpo, alma e espírito. Então, vem cá. Corpo, aí vem cá, você e você também. Vem aqui. Fica assim, enfileirado, virado para lá, por favor, os três. Você ainda não. Então, eles aqui, só para eu me ajeitar, é o corpo, a alma e o espírito. O corpo é o corpo, é o nosso corpo físico, é como se fosse essa casa aqui onde a gente mora dentro dela, certo? A alma, ela fica no meio entre o corpo e o espírito e é ela que tem os nossos pensamentos, as nossas vontades, nossos sentimentos, nossas emoções, está ali na alma. E o nosso espírito é uma parte do nosso ser que ela se conecta com o mundo espiritual, se conecta com Deus ou não. e nós temos aqui nosso amigo que vai fazer o papel de Deus na história, certo? Então, é o seguinte, vem aqui, Deus, ele se liga, pega no ombro dela assim, no nosso espírito e quando Deus se liga no nosso espírito, tudo flui para cá, vira para ela, vira assim, você também, você também. Então, tudo na nossa vida flui no sentido da vida de Deus. Então, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas realizações, elas fluem no sentido de Deus. E é em Deus que nós encontramos sentido, nós encontramos alegria, nós encontramos tudo que nós precisamos. Só que o problema é que o homem, a mulher, nós somos teimosos e nós gostamos de ter o controle da vida. E nós, então, decidimos viver do nosso jeito, nós decidimos pecar e se afastar de Deus e por causa dos nossos pecados, por causa da nossa atitude de independência, Deus, então, se afastou de nós. E quando Deus se afastou do homem, então, eles três aqui são uma pessoa só, o que que aconteceu? Eles morreram, faz assim, curva a cabeça, morreu, está vendo? Triste, não é? Então, isso aqui é o que? É uma pessoa que está viva, biologicamente falando, mas ela está morta espiritualmente. e o que que acontece quando a pessoa está morta espiritualmente? A alma que está aqui no meio, ela fica angustiada e ela, então, se vira para o corpo e ela começa a buscar na carne, na terra, na vida aqui, a solução e a satisfação para a vida dela. Então, ele vai escolher uma carreira, ele vai querer ser feliz, ele vai querer ganhar dinheiro, ele vai querer ter muitas mulheres, ele vai querer ter um carro bacana e várias coisas que ele, então, vai buscar a realização aqui no corpo. Então, no geral, a nossa vida é assim, quando nós temos conexão com Deus, quando nós estamos ligados em Deus, nós nascemos de novo e a nossa vida flui no sentido da vida de Deus. Quando nós estamos mortos espiritualmente, a gente, então, começa a buscar no corpo, buscar na carne, buscar nessa terra a alegria, a satisfação e o prazer que nós perdemos e a alma, então, se vira para o corpo. quando nós convertemos, então, a pessoa estava vivendo ali angustiada, aquela vidinha, fala, poxa, eu estou cansado de ir para a balada, pegar a mulher, beber e aprontar, isso não está me satisfazendo, eu preciso, estou precisando de ajuda e aí a pessoa vai na célula, conhece o amor de Deus, se converte, nasce de novo e então Deus, então, se liga a ela novamente e aí o que acontece? A alma se vira para Deus e ela começa, então, a buscar em Deus a alegria, a satisfação e o sentido da vida. O problema é que a nossa alma, ela passou muito tempo, muitos anos, acostumada a buscar no corpo a satisfação e, vez ou outra, a alma fica, vira para lá, aí vira para cá e fica nessa indecisão. Ora busca no corpo, ora busca em Deus a alegria e a satisfação, isso Deus, toca essa alma aí porque está terrível o negócio. Deu para entender o exemplo, gente? Deu para ficar claro? Então, nossa vida, ela vai alcançar todo o sentido, a plenitude que Deus tem para nós se o fluxo estiver virado para Deus. Agora, se o fluxo estiver virado para as coisas dessa terra, para os planos dessa terra, para os desejos dessa terra, a gente nunca vai conseguir encontrar o verdadeiro sentido que Deus criou a gente. Beleza? Muito obrigado aos voluntários, palmas para eles, valeu demais. Então, eu queria que a gente lesse juntos um texto aqui da Bíblia, para a gente então fazer uma aplicação sobre essa ilustração do nosso corpo, da alma e do Espírito. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 15, uma discussão que Paulo faz sobre ressurreição e tal, lá no verso 35, 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra e segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Essa ilustração que a gente está fazendo aqui do corpo, da alma, do espírito, do ser espiritual, do ser carnal, ela é muito importante porque muitas vezes quando nós começamos a ter as nossas experiências com Deus, nascemos de novo, nos convertemos, ficamos apaixonados por Deus, durante um período de tempo, quando a gente está muito empolgado com Deus, lendo muita Bíblia, apaixonado com Deus, orando e tal, a gente meio que vive um tempo mágico, um tempo de deslumbramento que todo novo convertido passa por ele. mas depois de um tempo a gente começa a ver os nossos defeitos que tinham ficado adormecidos nesse período de paixão por Deus, eles começam a voltar à tona. E aí a nossa carne, a nossa alma que está ali no meio, ela começa de vez em quando a dar umas escapadas e virar para o corpo buscando uma satisfação. E aí a gente começa então a ter dúvida, pô, mas será que eu nasci de novo mesmo? Será que eu me converti mesmo? Porque eu achei que eu tinha mudado. se eu sou nova criatura, se Deus mudou a minha vida, por que eu tenho tanto defeito? Por que tem tantas áreas da minha vida que eu não consigo vencer, que eu não consigo dominar? Eu acho que eu não nasci de novo nada. Eu acho que não é verdade a experiência que eu tive com Deus. E nós precisamos entender que esse corpo onde nós habitamos, é o que o Paulo está dizendo aqui, ele só vai se tornar um corpo celestial, um corpo perfeito, um corpo livre dos defeitos que nós temos hoje quando nós formos morar com Deus. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, nós morarmos dentro dessa semente perecível, a gente vai lutar com os nossos defeitos, a gente vai lutar com vícios, com áreas da nossa vida que são difíceis para nós. E nós não podemos desanimar quando essas lutas e esses defeitos vierem à tona. O que nós precisamos entender é que quando nossa alma estiver virada para a carne e estiver buscando na carne alegria, satisfação, nós vamos estar semeando no corpo terreno, no corpo natural. E quando nós estivermos virados para Deus, buscando em Deus satisfação, buscando em Deus sentido, resposta e orientação, nós vamos estar semeando um corpo espiritual. E então, quanto mais ligado à carne, ao corpo, você estiver, mais os seus defeitos vão aflorar. e quanto mais ligado em Deus você estiver, mais cheio de Deus você estiver, mais os seus defeitos vão sendo moldados, vão sendo transformados. Tem um outro texto que Paulo também diz lá em Gálatas, ele fala muito bem sobre essa questão da alma, do corpo, da carne e do espírito. Ele fala lá em Gálatas 5, fala assim, por isso digam, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Olha que viagem, muito claro esse texto, corpo e alma estão, corpo e espírito estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão? Porque quando Jesus voltar, ele vai simplesmente levar aqueles que são do espírito, aqueles que são da carne, aqueles que não se converteram, aqueles que não nasceram de novo, não vão ter uma vida eterna com ele. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. E esse texto então mostra a luta, o dilema dos cristãos que quanto mais no espírito eles semearem, mais parecidos com Jesus nós vamos nos tornando e os nossos defeitos vão sendo moldados e transformados. Às vezes a gente olha nessa ideia de pilar de personalidade que eu falei. então se eu tenho só um pilar de personalidade então eu posso continuar sendo assim do jeito que eu sou e todo mundo tem que me amar e me aceitar desse jeito. Não, a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser moldados e transformados de acordo com o espírito de Deus. Eu, por exemplo, se eu tivesse deixado o meu jeito tomar conta, hoje eu continuaria sendo o mesmo maconheiro de antes que ficava o dia inteiro dentro do meu próprio mundinho pensando na minha vida dependendo do dinheiro dos meus pais eu não teria nada na vida hoje. Porque o defeito ele é uma exacerbação, ele é um extremo da sua característica marcante. Se você deixar a sua característica marcante crescer dentro de você e a sua carne te dominar, você então vai sofrer muito com os seus defeitos. Agora se você pegar essa característica marcante que você tem e colocar na mão de Deus, buscar a Deus, então você vai encontrar o centro da vontade dele e a plenitude que Deus tem para a sua vida. Nós somos como uma luva, uma luva que só pode ser preenchida, só pode ser realizada quando a mão de Deus entra dentro de nós. Somos como um instrumento musical que só quando Deus toca que nós fazemos aquele som perfeito. Infelizmente, na nossa cultura, na nossa sociedade, eles ensinam para nós que só determinados valores, só determinadas qualidades, determinadas características é que são legais. E quem não tem essas características está mal na fita. Está mal na fita. Eu lembro na época que eu e minha esposa começamos a liderar as células juntos, porque ela já era líder há mais tempo, na época a gente era namorado. A gente começou a liderar uma célula e na mesma época tinha algumas células que bombavam, que era tipo assim, aquele pessoal famosinho, popular, os bombadinhos e tal, os caras bonitos e tudo. Tinha aquela célula que era a célula top. E a nossa célula, por nós termos esse jeito mais acolhedor e mais de escutar, de cuidar das pessoas, começou a atrair pessoas difíceis. Algumas pessoas até, casos de saúde mental, algum pessoal complicado na nossa célula. Isso há seis, sete anos atrás. E aí, a gente olhava e a gente olhava ao nosso redor e era como se aquelas outras células populares é que fossem as células boas e a nossa não. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como aquela célula foi benção, como aquela célula foi forte, como ela era cheia da vida de Deus e como essas pessoas foram transformadas ali e a vida de Deus esteve ali. Então, às vezes, você está lutando com as suas características querendo ser outra pessoa. Às vezes, você olha para a sua liderança, para o seu jeito e fala assim, ah, mas eu não sou líder, eu não sou extrovertido, eu não sei conduzir, eu não sei liderar. Eu quero te dizer que os nerds também amam. Sabe? Não é só os populares que são felizes, que lideram, que têm turma. Se você é esquisito, tem tanta gente esquisita no mundo, junta com eles e vai liderar os esquisitos, gente. Você não precisa ficar limitado a querer ser alguém. A cultura diz que todos nós devemos ser iguais e isso seria um crime, porque Deus criou as coisas da maneira que Ele sonhou e uma das características mais marcantes na natureza é a diversidade. Que riqueza que tem de cor, de detalhe, tem coisa grande, tem coisa pequena, tem coisa gorda, tem coisa magra, tem de tudo, gente. E Deus criou a diversidade, Deus sonhou com a diversidade. E quando nós queremos homogeneizar as coisas, quando nós queremos ser todo mundo igual, usar com a mesma roupa. Eu lembro uma vez que eu e meu cunhado, eu fui levar ele numa pizzaria depois do culto sábado aqui e aí tinha uma galera da igreja chegando no lugar e tal e aí ele falou, nossa, super fácil saber quem é da central e quem não é. Eu olho, todo mundo que está de camisa xadrez, os homens são da central. Então, até a roupa igual o povo quer usar, o jeito de ser, o jeito de vestir. Então, a gente não precisa ser todo mundo igual. Deus, ele não criou a gente para ser igual. Deus, ele te deu determinadas características e ele quer usá-las para a glória dele, para o reino dele. E eu queria que você aprendesse, então, a se amar do jeito que você é, a receber o amor que Deus tem por você do jeito que você é e que você possa descobrir a sua liderança, descobrir os seus dons, descobrir a sua carreira, a sua profissão no centro da vontade de Deus, deixando o Espírito de Deus dominar a sua vida. Nós vamos ler para encerrar. Eu quero fazer uma paráfrase aqui com o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Texto sobre o corpo de Cristo. A gente vai ler um pedaço aqui e eu vou me dar ao luxo de alterar algumas palavras no texto. Primeiro eu vou ler o texto original, depois eu vou alterar algumas palavras. 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada de palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Há outro fé, pelo mesmo Espírito, há outro dons de cura, pelo único Espírito. Há outro poder para opelar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de Espíritos, há outro variedade de línguas e ainda outro interpretação de línguas. Olha que legal, quando a gente vai colocando a nossa vida no centro da vontade de Deus, Ele vai derramando os dons sobre nós da forma como Ele quer. E um recebe um dom, o outro recebe o outro. E essa visão de que alguns dons são melhores do que outros é uma visão muito humana, é muito da nossa sociedade, mas em Deus, para o reino de Deus, isso não é dessa forma. Para Deus, todos os dons são importantes, todos os dons são da mesma maneira. E continua dizendo assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Aí ele começa uma parte que eu acho muito legal, que Paulo diz assim, se o pé disser, imagina o pé, porque eu não sou mão, eu queria ser mão, eu estou empurradinho porque eu não sou mão, eu não sou, não pertenço ao corpo. Se o pé disser isso, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E agora eu quero então trocar essas palavras, nós falando sobre pé, sobre o olho, sobre o olfato, sobre a audição, eu quero trocar algumas palavras aqui, e eu quero dizer assim, se o disciplinado disser, porque eu não sou criativo, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o introvertido disser, porque não sou o líder nato, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse extrovertido, onde estariam os quietos? Se todo o corpo fosse atleta, onde estariam os reflexivos e os intuitivos? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O influente não pode dizer ao reservado, não preciso de você. Nenhum inteligente pode dizer aos obedientes, não preciso de vocês. Quero dizer que com a característica que você tem, com o pilar de personalidade, com as qualidades que você tem, assim mesmo como você foi criado, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para você dentro do corpo dele. e eu quero te dizer que você não precisa tentar ser outra pessoa, você não precisa querer matar esse defeito e essa coisa que está exagerada, querendo transformar em outra coisa. Você precisa descobrir qual que é a sua característica marcante, qual é o lugar que Deus tem para você no reino dele, no corpo dele, na vida dele. eu queria que a gente orasse nessa hora, queria que todos ficassem de pé, que você abrisse seu coração e que você pedisse a Deus nessa noite para mudar a forma como você tem visto as coisas, a forma como você tem olhado para você mesmo. que Deus derrame nessa hora uma unção mesmo de cura, de restauração nas nossas identidades. Olha para dentro agora, olha para as características que você tem, que tem te incomodado e tenta pensar o que que Deus quer de você. Onde que Deus quer te usar, qual o chamado que Ele tem para a sua vida. Se você fosse se definir em algumas palavras-chave, quais seriam essas? Você é o introvertido, você é o atleta, você é o inteligente, quem você é? Qual sonho Deus tem para sua vida? Pedir a banda para ministrar um louvor enquanto eles ministram, eu queria que você orasse a Deus, queria que você colocasse mesmo a sua identidade, os seus defeitos na mão de Deus. Deus espero em ti minha âncora tu és e o temporal firme estou em ti e teu amor não existe mais temor confiarei só em ti Senhor são fiéis as promessas lá na cruz entregaste tudo para me salvar a minha fé ancorada em ti está sempre tu és fiel fiel Senhor o que és e que virás Senhor Senhor eu estou não me deixas são fiéis as promessas lá na cruz entregaste tudo para me salvar a minha fé terra ancorada em ti está sofrido é sofrido é queridos eu queria te convidar a orar a orar nessa hora se você vinha antes lutando com seus defeitos lutando com áreas da sua vida que estava difícil de dominar de controlar às vezes você se sentia inadequado poxa não me sinto útil não sinto que eu estou no lugar certo está está estranho não dou certo como líder não dou certo como na minha profissão nos meus estudos se você está se sentindo assim e gostaria de receber uma oração para que Deus possa te ajudar a enxergar quais são os sonhos dele para a sua vida quais são os propósitos que ele tem para você quais são os dons e características que ele tem derramado sobre a sua vida queria que você levantasse a sua mão que você colocasse a mão do seu coração e que você orasse nessa hora eu quero orar eu quero orar por você quero pedir para que Deus possa te ajudar a descobrir descobrir quem você é nele então faça um sinal para Deus um sinal que Deus vai entender pedindo um socorro a ele pedindo a Deus poxa Deus eu quero encontrar a minha identidade no Senhor eu quero descobrir as minhas características eu quero me sentir útil no corpo de Cristo descobrir os meus dons dar fruto como líder dar fruto como cristão Deus Santo nós te agradecemos pela tua vida pela tua palavra pelas tuas promessas fiéis que tem nos escolhido tem nos chamado mesmo a gente sendo assim tão limitado Deus tão cheio de defeitos tão cheio de imperfeições o Senhor escolheu nos usados o Senhor fez pessoas tão diferentes Deus cada uma de um jeito cada uma com uma característica e não é da vontade do Senhor que ninguém tente ser outra pessoa que ninguém tente ser quem não é eu oro nessa noite para que meus irmãos minhas irmãs aqui encontrem a identidade que o Senhor tem para elas não aquelas que a mídia fala que é legal não aquelas que às vezes até a gente como igreja planta errado Deus ô Pai cura Deus cura nossa mente nessa hora visita Deus e cura aqueles que estão se sentindo rejeitados inúteis sem vida sem função sem lugar no corpo sem lugar na vida tudo dando errado Deus visita em especial esses agora Deus ajuda eles a encontrar Deus o sentido da vida que o Senhor tem para eles a descobrir os dons os talentos as características marcantes e que o Senhor possa plantar cada um aqui no lugar certinho onde o Senhor sonhou na faculdade certa na profissão certa nos amigos certos na célula certa no país certo envia-nos Deus move-nos Deus como o Senhor quer como o Senhor deseja faz de nós uma igreja sarada faz de nós um grupo de jovens sarados curados que não fica um criticando o outro um avaliando o outro mas que a gente aprenda a aceitar o nosso irmão a amar o nosso irmão como ele é e a valorizar o lado bom das coisas valorizar as características positivas que ele tem e não colocar peso não colocar crítica colocar julgo sobre uns aos outros nos ajuda gera saúde no nosso meio cura as nossas identidades cura as nossas almas e nos ajuda como cristãos a buscar toda a nossa satisfação toda a nossa vida toda a nossa esperança todo o nosso sentido no teu espírito santo no teu espírito santo é em ti que encontramos vida é em ti Deus que encontramos alegria esperança propósito e eu oro pela cura do senhor nessa noite pela ajuda do senhor nessa noite queria fazer uma última oração às vezes você está me ouvindo falar aqui sobre nascer de novo às vezes você viu aquela ilustração que eu fiz aqui na frente onde a pessoa quando ela está vivendo a vida do jeito dela no centro da vida no controle da vida ela está desconectada de Deus e ela está morta espiritualmente se você se sente nessa noite morta espiritualmente se você sente que a vida de Deus não está fluindo em você e você precisa pegar a sua vida que estava virada assim e você precisa endireitar a sua vida no rumo de Deus eu queria que você orasse comigo nessa noite eu queria que você pedisse isso para Deus não tem nada mais importante mais especial quando nós abrimos nosso coração para Deus e falamos Deus entra na nossa vida a Bíblia diz assim que Jesus ele está à porta batendo e se alguém ouvir a voz dele abrir a porta ele vai entrar ele vai nos dar vida ele vai nos dar comunhão e eu queria que se você se sente morto espiritualmente nessa noite queria que a gente orasse queria que a gente orasse assim Deus eu estou me sentindo morto Deus eu preciso de vida eu preciso de nascer de novo eu entrego Deus o controle da minha vida para o Senhor e eu peço que o Senhor direcione os meus passos a partir daqui que o Senhor me dê vida que o Senhor me dê sentido que o Senhor me cure me restaure eu não quero mais andar cabisbaixo vazio e morto espiritualmente mas eu convido o Senhor para entrar na minha vida para ser o Senhor e o Salvador da minha vida nós oramos em nome de Jesus amém 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 gente queria saber alguém fez essa oração aqui nessa noite pedindo para nascer de novo pedindo para ser restaurado espiritualmente estou vendo algumas mãos quem mais fez essa oração queria convidar você que fez essa oração eu vi aqui à frente eu quero te dar um abraço quero orar por você vem aqui por favor você que levantou a mão a pessoa que está aí do seu lado traz vem com você vem cá tem alguns jovens sozinhos aqui à frente eu queria que líderes de célula algumas pessoas pudessem vir tem alguém ainda que está sozinho que não tem nenhum líder abraçando aqui tem dois jovens aqui preciso de mais um líder aqui à frente você está sozinho você também está sozinho tem mais gente aqui gente eu preciso de alguns líderes homens principalmente eu queria que ninguém estivesse sozinho nessa hora vocês podem chegar mais para frente para dar mais espaço pode vir aqui Nath por favor pode vir mais para frente eu queria que todo mundo recebesse um abraço nessa hora sabe eu queria que todo mundo recebesse um carinho da parte de Deus da parte do do corpo de Cristo nós vamos orar você que está aqui na sua na frente vamos orar mais uma vez quero abençoar a sua vida Deus eu te agradeço por cada jovem aqui na frente por cada homem por cada mulher que está abrindo a porta do coração para o Senhor entrar Deus eles andaram no controle das próprias vidas achando que se eles fizessem tudo do jeito deles eles seriam felizes e hoje eles estão entendendo estão descobrindo que se eles entregarem a vida dele nas mãos do Senhor que o Senhor vai dar para eles um sentido novo que o Senhor vai derramar da sua vida sobre eles Deus do teu Espírito Deus e eu oro mesmo porque para que o Senhor possa entrar na vida de cada um aqui na frente Deus que o Senhor possa inundar a vida deles com o teu amor com o teu Espírito Santo se alguém algum jovem estava aqui cabisbaixo desanimado que a frente seja levantada seja erguida seja animada visita eles aqui Deus com ânimo com alegria com vida com o poder do Senhor Deus e que cada um desses homens e mulheres aqui à frente possam descobrir o lugar deles no corpo de Cristo possam descobrir quem eles são em ti qual é o nome que o Senhor tem para eles a tua palavra diz que há um nome para cada um de nós no céu que o Senhor possa revelar para eles quem eles são em ti Deus quais são os sonhos do Senhor para a vida deles Deus eu oro para que o Senhor os abençoe nessa noite eu oro para que o Senhor os inunde de vida e o Senhor cure eles de todo trauma de toda rejeição de todo sentimento de inadequação que hoje eles saibam que são homens e mulheres amados de Deus amados de Deus que eles recebam o seu amor nessa hora em nome de Jesus em nome de Jesus amém